E hoje nós vamos fazer o encerramento dessa etapa de debates, falando um pouquinho dessa reta final, trazendo orientações para os eleitores também, nesse momento importante, ainda muitas pessoas com dúvidas em relação à votação de amanhã, então vamos trazer também essa questão aí da informação ao eleitor e, logicamente, falar um pouquinho da pesquisa que foi divulgada na edição de ontem pelo Jornal Cidade, pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Estadual aqui na nossa cidade. Para isso, eu já estou aqui no estúdio com o diretor do Grupo JC de Comunicação, Guto Magalhães. Bom dia, Guto, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes da rádio, internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, é um prazer estar aqui com você para a gente debater um pouquinho e falar sobre esse momento tão importante que o Brasil vai viver no próximo domingo. Vamos conversar também com o jornalista e editor de política do Grupo JC, Lucas Calori. Lucas, bem-vindo. Obrigado, Carla, bom dia, bom dia, Guto, bom dia a todos os ouvintes. Vamos conversar um pouquinho sobre esse cenário aqui em Rio Claro que a JC Cidade Sol trouxe e também alguns dados para a gente comparar com a eleição de 2018. Com certeza. Hoje eu consegui a presença dos dois aqui, viu? Fazia tempo que eles estavam convidados aqui. O Guto participou do primeiro, não é, Guto? Exatamente. Eu venho no começo e depois a gente vem para encerrar, não é, Carla? Mas é sempre uma ideia interessante que a gente traz de trazer pessoas divergentes, muitas vezes, para poder conversar com o nosso público e isso é fundamental numa democracia. Então, eu acho que esse é o caminho sempre e vamos continuar fazendo, trilhando esse caminho com credibilidade e qualidade. Quanta coisa aconteceu aí nos últimos meses, não, Lucas? O Lucas foi acompanhando também o passo a passo, os bastidores da política. Com certeza também tem muita coisa para comentar hoje. Verdade, Carla. A gente fez esse acompanhamento. O JC, desde o início da campanha, trouxe aí uma série de reportagens, sobretudo com os candidatos a deputados aqui para o Rio Claro. São quase 20 candidatos. Então, é uma disputa boa aí. A gente vai ter que acompanhar e ver se realmente algum rio-clarense vai conseguir chegar lá. Acho que essa, o Guto falou sobre essa questão da presença de todas as correntes políticas aqui no programa, isso é muito destacado também pelos convidados, né? É sempre um princípio aqui no Grupo JC, essa questão de ouvir aí todos os lados, de dar espaço para todas as manifestações e todos os debates, acredito, que transcorreram aí de uma forma respeitosa. Tivemos aqui grandes adversários, adversários históricos, mas que a gente sabe que todos aí colaborando pela manutenção da nossa democracia para que as eleições, a votação aconteça amanhã da forma mais pacífica possível, né? Esse é o único caminho, né, Carla? A gente sabe das divergências políticas. Isso é natural em qualquer local. Tem gente que gosta mais da direita, gente que gosta mais da esquerda. Tem aquelas pessoas que preferem, muitas vezes, não se posicionar até para não perder amizade. A gente tem visto bastante isso até em grupos de WhatsApp, né? As pessoas, muitas vezes, ficando mais em silêncio para não entrar em discussão nesse período que, muitas vezes, a gente acaba ficando um pouco mais com aquela emoção exacerbada. Mas é isso aí, a gente tem que discutir. Eu sempre falo para as pessoas, muitas vezes, quando a gente pergunta sobre política, né? Ah, eu não gosto, não quero saber de política. Mas o que a gente sempre fala é o seguinte, nós sempre seremos governados por políticos. Então, é dizer, a gente tem que estar aí a par do que está acontecendo e exercer o nosso direito de votar. Acho que esse é o grande diferencial que a gente tem que sempre ter essa ideia. A gente tem essa liberdade no Brasil, graças a Deus, e vamos continuar com ela. E a gente percebe que, ao mesmo tempo em que o clima parece estar mais acirrado esse ano, né? Nós temos, infelizmente, algumas manifestações mais inflamadas, mais violentas. Mas há também um interesse maior das pessoas por política. As pessoas estão participando, mais acredito que desse processo. E a gente teve uma boa participação também, ao longo dos últimos sábados aí, com os nossos internautas, com os nossos ouvintes, que podem, devem continuar participando. Nós estamos aqui à disposição no nosso WhatsApp, 99842-1255. Para deixar a sua pergunta, o seu comentário, já tem aqui, Lucas, uma pergunta de um ouvinte em relação ao horário. Muita fake news rolou também, muitas informações desencontradas nos últimos meses, tratando de campanha eleitoral, das eleições. E essa questão do horário agora, na reta final, acabou ficando um pouco tumultuada também, não é? Isso é verdade, Carla. O chefe do cartório 110 aqui, o Guilherme Taufique, ele esteve aqui na Rádio Jovem Pan e destacou a necessidade do eleitor Rio Clarence e do eleitor aqui de São Paulo se atentar quanto ao horário. Aqui no estado de São Paulo e nos estados aqui da região sudeste e nordeste e sul, o horário vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, o horário de Brasília. Então, mesmo que o eleitor chegue na sessão de votação 5 para 5 da tarde, ele vai poder entrar e fazer a sua votação tranquilamente, porém tem que chegar até às 5 horas da tarde. Entrando até às 5 da tarde, consegue fazer a votação tranquilamente, horário de Brasília, das 8 às 5 da tarde, neste domingo. Eu acho que seria interessante também, Carla, como a nossa audiência acaba sendo nacional hoje em dia, e a gente está nessa reta final, surgiram alguns WhatsApps ali sobre a questão dos horários. Então, acho que é muito importante a gente também falar sobre isso. Isso foi um dos grandes questionamentos da eleição de 2014, que, para quem vai se lembrar, oito anos atrás, a gente ficou com a eleição aguardando o TSE divulgar os resultados até fechamento no Acre. Isso demorou três horas em 2014, gerando todo aquele conflito, depois com a Aécio Neves, aquela coisa dizendo que tinha tido fraude nas eleições. E, este ano, no estado do Acre, as eleições, a votação vai ser das 6 horas da manhã às 15 horas, nos estados de Rondônia, Amazonas, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, das 7 da manhã às 16 horas. Por que isso? Porque este é o horário de Brasília das 8 às 17. Ou seja, no horário de Brasília, a votação se inicia e se encerra no mesmo horário. Então, a gente vai evitar aquela situação constrangedora que aconteceu em 2014, que todo mundo ficava trocando. Já existia o WhatsApp naquela época, que a gente ficava trocando aquelas urnas eleitorais que eram retiradas das votações. E esperamos três horas até saber o resultado da eleição. E foi aquela eleição que deu 50,9 para a Dilma contra 49,1 para o S. Neves. Então, ficou um clima muito tenso no Brasil. Foi um desserviço na época feito, uma coisa absurda. E, graças a Deus, isso está sendo modificado. É interessante, porque, às vezes, essa informação que circulou pelo WhatsApp, se a pessoa clicasse na foto, ela veria ali embaixo que era do TRE do Mato Grosso. Então, é importante sempre a gente checar, antes de confiar, de repassar. É uma questão que a gente tratou bastante aqui, desde o início também, dos debates. Cuidado com as fake news nesse momento. Procure os canais oficiais. A gente tem o TRE, SP também, com informações. O TSE, para que a gente possa ser bem informado para essa votação de amanhã. Nesse caso, até, né, Carla, é uma situação meio complexa, porque a notícia não era um fake news. Não era uma fake news, é. Ela não era um fake news, só que ela só valia para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, etc. Então, isso a gente tem que realmente tomar cuidado. Gera mais confusão, né? Mas era com letras miúdas e começou a circular isso no estado de São Paulo. Mas, não, aqui no estado de São Paulo, votação das 8 da manhã às 17 horas. Falando em 17 horas, a partir das 17 horas da manhã, nós estaremos aqui, ao vivo, acompanhando passo a passo essa apuração das eleições, trazendo os resultados, com a nossa reportagem nas ruas também, trazendo todas as informações, a cobertura das eleições de 2022. Em todos os canais, né, Guto? O internauta tem várias opções para nos acompanhar amanhã. Com certeza. A gente vai estar no estúdio, vai estar aqui embaixo também. O Lucas vai estar trabalhando bastante amanhã, recebendo aí os convidados também. E a gente espera a companhia de todos, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram do Jornal Cidade. E também na rádio Jovem Pan News Rio Claro, nós vamos estar ao vivo também, aí sem imagens, né, logicamente pela rádio e pelos canais digitais com imagem. E a gente espera, a gente vai fazer uma transmissão com os resultados em tempo real, Carla, né, através do site do TSE. E aqui a gente vai conseguir passar para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos internautas, as chances reais e com agilidade do Grupo JC, das chances dos candidatos de Rio Claro e da nossa micro região também. Então, você que estiver curioso amanhã, durante a apuração e quiser mandar, eu quero saber como é que está o candidato de Limeira. A gente, na hora, já vai falar, ó, esse aqui está com chance, esse aqui deve se eleger. Piracicá, Bararas, Rio Claro, também da nossa, de todo o Estado, né, mas dando ênfase e foco aqui na nossa região de Rio Claro. Para quem ainda não acompanha, não segue nossos canais, importante lembrar, então, youtube.com.br, Jornal Cidade. No Facebook, só digitar lá, Jornal Cidade de Rio Claro. E no Instagram, arroba JCRioClaro, para acompanhar com imagens, então, essa cobertura especial do JC amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Além disso, edição extra, edição na segunda-feira, dia 3, trazendo todos os resultados, a cobertura completa, não é, Lucas? Essas tabelas, inclusive, o pessoal gosta muito de acompanhar, né, quanto cada candidato recebeu de votos. Isso tudo vai estar na edição de segunda-feira, dia 3, também. Inclusive, o Lucas já trouxe um trabalho que a gente vai debater um pouquinho aqui agora, sobre os resultados das eleições de 2018, tanto para deputado estadual, como para deputado federal, os mais votados em Rio Claro, para a gente tentar fazer uma comparação e também fazer uma análise em relação a senador, governador e a presidente da República. Primeiro e segundo turno, aqui, tem os dados de 2018 para a gente comparar, inclusive, com a pesquisa JC Citatçó, que a gente publicou essa semana. Vamos falar um pouquinho de números, então? Agora eu vou deixar com eles, que eles são os entendidos aqui dos números em relação às últimas eleições e também a pesquisa aí, que ontem acabou gerando uma movimentação aí no setor político, os candidatos, as equipes de trabalho desses candidatos. Muita gente já estava aguardando, né, Lucas, ansiosamente, esses resultados? Sim, sobretudo os candidatos a deputados aqui de Rio Claro, né, Guto? Eles estavam ansiosos para saberem como estão se saindo aí na boca do povo, porque Rio Claro tem um costume um pouco infeliz de ajudar a eleger candidatos a deputados de outras cidades e não aqui do município. O município tem quase 20 candidatos, tanto federais quanto estaduais, mas tem esse costume de eleger candidatos de fora, né? Poucos votos para os candidatos propriamente aqui de Rio Claro e a pesquisa JC Citatçó mostrou isso também. Eu acho que é interessante, Lucas, até em conversas ontem com algumas lideranças políticas aqui de Rio Claro, que nos ligam, né, para falar, para comentar sobre a pesquisa, um dos pontos que eu acho que é extremamente relevante e que tem atrapalhado cada vez mais esse processo eleitoral, por mais que a gente ache que é interessante, eleições, campanhas curtas, cada vez mais as campanhas políticas têm sido curtas, de tiro muito curto, e isso atrapalha principalmente esses candidatos menores ou candidatos locais, né? E a leitura de todos eles, o que que é? É que os caciques políticos, os donos dos partidos, preferem isso porque eles têm dinheiro, têm o dinheiro do fundão, se elegem, se perpetuam no poder e não deixam que novas figuras apareçam. Então, quando você traz pessoas aí para o debate político que ficam falando sempre que são pré-candidatos, pré-candidatos, mas não podem dizer até o começo de setembro que são efetivamente candidatos, isso atrapalha demais. E é claro e evidente quando você vê a própria pesquisa do Jornal Cidade dessa sexta-feira. É inacreditável a gente pensar, Lucas, que ainda em Rio Claro nós temos 60% de pessoas indecisas para candidato a deputado federal e quase 60% para deputado estadual. E mais um tanto grande que diz que vai votar em votos brancos e nulos. Isso é um total absurdo, é um descaso com os membros mais importantes. A gente sempre fala muito da questão de presidente, de governador, de senador, que são importantes, mas o legislativo, que é basicamente o deputado estadual no governo do estado, o deputado federal e o senador, a gente simplesmente passa batido e vai definir isso no domingo pela manhã na hora que está chegando para votar. Quase sempre é isso que acontece. E antigamente a gente tinha um debate eleitoral maior de três a quatro meses que as pessoas podiam conhecer um pouco mais esses candidatos. Então, acho que isso falta no processo eleitoral atual. Esse dado que você trouxe, Guto, que está na pesquisa J.C. Estado-Sol, da quantidade de indecisos, mostra exatamente isso que você disse sobre a questão do tempo de campanha. Hoje em dia são 45 dias de campanha. E a nossa pesquisa J.C. Estado-Sol, ela foi coletada do dia 23, desde sexta-feira passada, dia 23, até quinta-feira, dia 29. Então, há uma semana, a semana exatamente anterior à eleição, a população de Rio Claro completamente indecisa sobre quem vai votar, tanto a federal quanto a estadual. Exatamente. Então, só para passar rapidamente aqui os números da pesquisa para deputado estadual, na frente aqui nos números, o deputado Aldo DeMarc, ele tem 9,7% da espontânea, só para a gente poder deixar bem claro para os nossos ouvintes e para os nossos internautas, Lucas, que é importante. Quando a gente faz uma pesquisa para presidente ou para governador e para senador, você faz duas vezes essa pergunta. Você faz a pergunta espontânea e depois você apresenta um cartão para esse entrevistado com que ele vê o nome dos candidatos. Já para deputado estadual e para deputado federal, como são muitos nomes, são centenas de nomes, tanto para estadual como para federal, é impossível você entregar uma lista com mil nomes para qualquer pessoa, essa pesquisa iria durar muito tempo. Então, a gente somente faz a pesquisa espontânea para deputado estadual e para deputado federal. Então, a gente tem aí o Aldo DeMarc com 9,7% do espontâneo e a Maria do Carmo com 7,7% e o ex-prefeito Juninho da padaria com 3,3%. Isso é espontâneo. Só para a gente ter uma noção, não respondeu ou não sabe, 54%. Então, assim, existe uma margem gigantesca de pessoas ali que espontaneamente ainda não sabiam em quem ia votar amanhã. Tem também o dado de que quem vai votar em branco ou nulo é 11% dos entrevistados e quem já declarou que não vai votar para deputado estadual, 2,2%. Queria só fazer algumas comparações, Lucas, que eu acho que é importante, em relação a 2018. 2018, você tem os dados aí também, o Aldo DeMarc foi o mais votado em Rio Claro, mas ele teve uma votação muito abaixo do que ele normalmente tinha. Ele sempre teve, a gente sabe que ele foi o primeiro suplente, depois acabou pegando a vaga do Arthur Duval, que foi cassado, mas, historicamente, o Aldo DeMarc sempre tinha uma votação em Rio Claro acima de 25 mil votos em todas as eleições que ele participou, desde 1994 até 2014. Em 2018, aquele efeito Janaína Pascoal, a Janaína Pascoal teve 12.155 votos em Rio Claro. Isso. E nunca apareceu aqui. É, para não dizer que nunca apareceu recentemente, há um mês atrás, já em campanha, ela apareceu. Apareceu como candidata senadora. Isso, né? Exatamente. Sobre essa questão dos deputados, só vou interromper vocês um pouquinho, porque tem uma pergunta relacionada a isso. O César Borges está perguntando o seguinte. Vocês acreditam que Rio Claro irá fazer um deputado estadual ou federal com tantos candidatos de fora, vindo de várias vertentes, e alguns que colocaram o nome à disposição, mas fazem campanha como se fosse de vereador? Outra pergunta do César. Com o prefeito apoiando um candidato ao governador e o vice-prefeito apoiando de outro partido, Rio Claro vai ficar com o chapéu na mão mais uma vez? Quer responder, Lucas? Eu vou responder a segunda pergunta, primeiramente. César, bom dia para você, está sempre acompanhando a gente. Essa questão aí do apoio em Rio Claro é nítida, essa diferença de foco por Rio Claro, porque acaba resultando na sua primeira pergunta, que é a questão de eleger alguém do município. O principal comandante aqui do município, o prefeito Gustavo Perecinoto, está apoiando vários candidatos publicamente. ele não acabou focando em um candidato só, ele trouxe aí uma cartela de candidatos para quem apoia ele próprio poder escolher aí algum desses candidatos. Já o vice-prefeito Rogério Guedes, não. Ele já focou em uma candidata já, a estadual, e dois candidatos à federal, que são do seu partido, do PL, que tem aí essa questão de apoio também, numa ideologia puxada para o Bolsonaro. Claro, o vice-prefeito Rogério Guedes é declaradamente bolsonarista. Então, ele já está realmente focado nesses três candidatos. Agora, o prefeito Gustavo Perecinoto, ele acabou ficando no ar, e quem ele está apoiando com foco aí, e isso acaba refletindo, claro, na opinião do, eu acredito, na opinião do eleitorado em Rio Claro. Porque, às vezes, se a pessoa, o eleitor de Rio Claro está em dúvida em quem votar, ele pode pensar, deixa eu ver quem o prefeito está apoiando, deixa eu ver quem o vice-prefeito está apoiando. Aí, na hora que ele chega lá para ver quem está apoiando, tem vários nomes também, e acaba não tendo uma certeza de quem apoiar. Ô, Lucas, mas a governadora, acho que o Gustavo está apoiando o Rodrigo Garcia, né? Tem visto algumas manifestações. Sim, a governadora... A presidente, ele preferiu não se manifestar. É, a presidente, ele não se manifestou. A governadora, o prefeito Gustavo, já, até mesmo antes do início da campanha, ele já declarou o voto, inclusive, aqui no Jornal Cidade, entrevista para a gente, foi a primeira vez que ele falou sobre isso, e está apoiando o Rodrigo Garcia. Isso porque o Rodrigo Garcia fez vários acordos com prefeitos do interior paulista, trouxe aí vários recursos, inclusive, para Rio Claro, trouxe recursos financeiros para grandes obras aqui no município. Então, por isso que o Gustavo Pritinoto trouxe aí esse apoio público ao atual governador Rodrigo Garcia, para tentar continuar essa parceria aí, que, na visão dele, é de sucesso para Rio Claro, para que, caso o Rodrigo Garcia continue governador nos próximos quatro anos, Rio Claro tenha ainda mais resultados com o envio desses recursos, de projetos de governo do Estado para a implantação aqui no município. E, assim, mandar um abraço para o nosso amigo César, mas, em relação, efetivamente, à sua pergunta, se nós vamos ficar com o chapéu na mão, eu, particularmente, acho que não. Eu acho que a política é cada vez mais pragmática. Apesar do vice-prefeito ser bolsonarista, estar com o Tarcísio, e o Gustavo estar com o Rodrigo Garcia, eu acredito que qualquer um dos três que for ser eleito vai ter que ter uma aproximação, tanto com a prefeitura, e essa situação de ficar com o chapéu na mão, hoje em dia, sem os recursos, eu acho muito complicado. Eu acredito até nessa habilidade política do prefeito de conseguir costurar, com qualquer um desses três, uma aproximação. A gente sabe que Rio Claro necessita de obras urgentes, principalmente na questão viária, que está para acontecer, e eu acredito que qualquer um dos três que for eleito, a gente sabe que está muito próximo. A gente não sabe exatamente quem vai para o segundo turno. Eu acredito que essa questão acaba sendo superada. E, em relação a não eleger candidatos locais, é extremamente complexo. Se a gente pensar com clareza, o último deputado federal eleito por Rio Claro, tirando o Ulisses Guimarães, que era um rioclarense, mas ele tinha uma votação estadual, foi o Francisco Scarpa, ainda na década de 50 para 60. Fora isso, a gente teve algumas chances, mas nunca efetivamente conseguiu. Então, você percebe que é uma coisa, Lucas, que cada vez fica mais distante, fica mais difícil. Pela própria pesquisa que a gente fez, a gente tem aí os candidatos locais, como o Hernani, o Alessandro, o Heitor e o Fred. Acho que tem outros também. Eu não queria ficar falando o nome de todos, porque a gente vai acabar esquecendo. Mas é uma eleição extremamente complexa, que você não pode imaginar que você vai ter somente os votos de Rio Claro para se eleger, porque você não consegue. Você tem que ter a sorte de estar em um partido que tenha uma boa votação. A questão da legenda hoje faz toda a diferença. Então, eu fico lembrando muitas vezes da questão do Miguel Lombardi de Limeira, que acabou se elegendo na esteira do Tiririca em 2010 e depois conseguiu se manter como deputado depois de Limeira, porque na primeira eleição ele se elegeu sem votos em nenhuma cidade. teve a sorte de estar no partido certo. E, infelizmente, a gente sabe que se isso não acontecer, a questão do deputado federal é cada vez mais difícil. Esse apontamento do César também, a gente percebe, que alguns nomes acabam se lançando. Logicamente, o Guto acabou de comentar a dificuldade de uma eleição a deputado estadual, a deputado federal. É preciso ter apoio, é preciso ter grupo, é preciso ter recursos. E, no caso, a gente vê alguns nomes realmente que dão a impressão que estão se lançando só para fazer uma medição para a próxima eleição a vereador. Deixa eu ver como é que eu estou aqui na cidade. Então, eu me lanço a candidata a deputado para ter uma ideia de como é que está aí o meu nome dentro da cidade. Isso acaba também prejudicando um pouco o processo, porque traz mais divisão de votos. E o que a gente tem que lembrar também é que efeitos como que aconteceram no passado, os efeitos Enéas em 2002, quando ele teve aquela votação astronômica para deputado federal, ou do próprio Tiririca, isso, hoje em dia, não acontece mais, porque, pela lei nova eleitoral, só para a gente poder entender rapidamente o seguinte, se o coeficiente eleitoral de um deputado federal de um partido for de 250 mil votos para se eleger, e ele conseguir muito mais que isso, ele passa para o segundo ou terceiro do seu partido, porém, nenhum deputado federal se elege com menos de 10% do coeficiente eleitoral do seu partido. Ou seja, se o coeficiente eleitoral é de 250 mil votos para se eleger, se você tem menos de 25 mil votos, você não se elege, mesmo que seu partido tenha essa possibilidade de eleição. Então, isso mudou radicalmente aqueles deputados que se elegiam com mil votos, com 700 votos, como aconteceu algumas vezes, a gente tem uma situação em Americana de um candidato que ninguém sabia quem era o cara, isso em 2002, que ele teve 700 votos e era de Americana e ninguém conhecia o cara. E acabou sendo um deputado federal por quatro anos. Então, isso acabou. Essa anomalia não existe mais. Porém, ainda existem algumas coisas da questão dos puxadores de voto, mas, mesmo assim, você tem que ter uma votação mínima para poder ser eleger. Isso, com certeza, vai mudar bastante o quadro, porque tinha aqueles grandes puxadores de voto que acabavam elegendo outros também na esteira. Inclusive, tem uma campanha dos próprios candidatos alertando para não votar na legenda. É possível votar na legenda somente no partido, no caso, deputado estadual e deputado federal, porém, os candidatos vêm fazendo uma campanha intensa para que as pessoas não votem na legenda, porque qual o risco realmente do candidato não ter o mínimo de votos? E aí, ele não consegue se eleger, mesmo com um puxador de votos importante na sua legenda. Isso é curioso, Carla, só para pegar um gancho do que você disse, nas duas pesquisas espontâneas da deputado federal e estadual, aqui em Rio Claro, que a gente trouxe, há indicação de votos em legenda, curiosamente. Aparece ainda? Aparece duas vezes, tanto no federal quanto no estadual, pessoas dizendo que vão votar ou na legenda PT ou na legenda PL, que curiosamente são os partidos dos dois candidatos que estão aparecendo à frente na pesquisa presidente, na pesquisa nacional. O Markel está sinalizando aqui, a gente precisa fazer um intervalinho rápido, fique atento aí, um minutinho e estamos de volta. Jovem Pan, eleições 2022. 8h45. Repita. 8h45. Voltamos aqui com o nosso JC nas eleições, hoje conversando com o diretor do grupo JC, Guto Magalhães, e também com o nosso editor de política aqui do grupo, Lucas Calori, nessa reta final para as eleições. Vocês comentavam a respeito dos resultados da pesquisa JC Estatissol, divulgada ontem no Jornal Cidade, né Lucas? Isso mesmo, a gente comentou agora há pouco sobre os resultados de candidatos a deputados, estadual e federal. A gente vai falar um pouquinho agora, né Guto, sobre o resultado na disputa ao governo do estado de São Paulo, o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele aí apareceu em destaque na pesquisa, tanto na espontânea quanto na estimulada, porém na hora que a gente vai ver, junto com a margem de erro de 5% para mais ou para menos, há aí uma grande chance de um segundo turno com o candidato Fernando Haddad. É, exatamente. A gente já imaginava isso, né? Rio Claro tem uma tendência pró-voto aí, centro-direita, vamos dizer assim, a gente já teve esse histórico nas outras eleições, e o Tarcísio começa a abrir uma margem um pouco mais confortável em relação ao Rodrigo Garcia. Existiam algumas análises aí, né Lucas, que a gente escutou de muitos, que os três poderiam chegar muito próximos para esse resultado, para saber quem iria para o segundo turno. Os três, quando eu falo, Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia. Nesse momento, parece que o Haddad conseguiu manter aquela votação dele em torno de 32% a 34%, e o Tarcísio continua subindo, o Rodrigo Garcia também continua subindo, porém, numa velocidade um pouco mais lenta. Então, em tese, em tese, a gente imagina que deva ocorrer um segundo turno entre Haddad e Tarcísio, com o Tarcísio em crescimento. A gente vê uma estabilização e uma pequena queda do Haddad nessas últimas semanas, né? Mas com os números bem estabilizados. E ainda uma coisa que nos impressiona, né? E nas pesquisas estaduais a gente viu isso, o grau de desconhecimento da população ainda em relação ao Tarcísio e ao Rodrigo Garcia, que é o nosso governador, chega a ser impressionante. No começo dessa semana, é uma coisa tão inacreditável, né? Enquanto o Haddad, como já foi prefeito de São Paulo, já foi candidato a presidente, ele é extremamente conhecido, ele é conhecido por aproximadamente 97% da população. Tanto o Haddad, tanto o Tarcísio, como o Rodrigo Garcia, eles são ainda desconhecidos há uma semana, isso na segunda, né? Há uma semana da eleição por cerca de 40% da população não sabiam quem era nem o Rodrigo Garcia, o governador, e nem o Tarcísio de Freitas, candidato pelo Republicanos e do Bolsonaro. Então, isso também pode ser uma tendência do quê? De, nesse momento de afunilamento, as pessoas conhecerem esses candidatos e haver uma migração maior para eles, podendo aí dar uma chegada dos três juntos. mas, a gente, isso é tudo hipótese, né, Lucas? Isso reflete exatamente o que o Guto comentou na nossa pesquisa, JC Estatissol. Na pesquisa espontânea, para o governador do Estado de São Paulo, 46,1% das pessoas ainda não sabiam em quem vão votar neste cargo. Enquanto o Tarcísio aparece à frente com 20%, o Fernando Haddad está com 12,6% e o atual governador Rodrigo Garcia com 10,6% na pesquisa espontânea. Já na estimulada, 22,1% da população entrevistada na pesquisa JC Estatissol ainda estava indecisa em quem depositar o seu voto. O Tarcísio, nessa pesquisa, nesse cenário estimulado, ele aparece ainda mais à frente com 25,1%. O Fernando Haddad cresce um pouquinho em relação à espontânea com 16,1% e coladinho dele ali está o Rodrigo Garcia com 15,1%. Então, se você for ver o seguinte, pela pesquisa do JC, primeiro lugar é o Tarcísio e segundo lugar, não sei. É uma coisa assim, há três dias da eleição a gente ainda tem uma em cada cinco pessoas que não sabem quem vai votar para governador. Esse número é altíssimo e a gente imagina que isso esteja acontecendo em todo o Estado de São Paulo. Então, por isso que muitas vezes essas pequenas diferenças podem virar no dia da eleição. E a gente sabe muito bem o que aconteceu em 2018, né, Lucas? A gente tinha uma eleição bastante polarizada entre PT, na época com Haddad, e Bolsonaro, em 2018. O Dória se colou no Bolsonaro, acabou levando a eleição no primeiro turno com um pouco de margem e ficou ali colados Paulo Skaff e Márcio França, hoje atual candidato a senador, e os dois foram lutando ali voto a voto e no final o Márcio França acabou indo para o segundo turno e perdendo a eleição. Muitos aí dizem até hoje que se o Paulo Skaff tivesse ido para o segundo turno, ele deveria, ele provavelmente iria ganhar a eleição até por estar em um outro momento em 2018, aquele voto anti-PT, e ele não conseguiu chegar no segundo turno. Então, é uma eleição muito aberta ainda, totalmente aberta. Tem, inclusive, o dado aqui de 2018 para a gente lembrar, na votação em Rio Claro para governador, o Dora recebeu 37,29% dos votos. Foram mais de 33.577 votos o Dora recebeu em Rio Claro em 2018. No primeiro turno. No primeiro turno. O Márcio França, que foi para o segundo turno com ele, recebeu 14,70% dos votos. Foram 13.240 votos. Foi bem menos que o Paulo Skaff aqui em Rio Claro. O Paulo Skaff teve 24,64% dos votos pelo MDB, na época, 22.184 votos. Porém, quem foi para o segundo turno foi o governador que se elegeu, o João Doria, e o Márcio França. Aí, no segundo turno, a gente lembra isso que o Guto comentou, que o Doria se associou por própria vontade ao candidato Bolsonaro, criou aquele jargão Bolsodória, que acabou, após a eleição, após ele ter sido eleito, ele acabou já, publicamente, os dois acabaram entrando em atrito, né, Guto? Sim. Brigando, e o jargão Bolsodória já caiu por terra também, e aí foi cada um por si. E só para relembrar, em 2018, no segundo turno, o Doria teve 69,2% dos votos, e o Márcio França 30,7% dos votos em Rio Claro. Já para a presidente, só para a gente ter essa comparação do Bolsodória em 2018, enquanto o Doria teve 69% dos votos, o Bolsonaro, no segundo turno em Rio Claro, teve 79%. Então, foi uma vitória muito larga aí no segundo turno, em 2018, né, 79 a 21 contra o Haddad, e a gente agora espera, né, a gente está aí curioso para saber como é que vai se desenrolar esses números aí para presidente também, né, a gente sabe que existe alguns institutos de pesquisa dizendo de uma possibilidade de acabar a eleição no primeiro turno, já outros institutos dizendo que vai ter segundo turno, então a gente tem que aguardar aí até o encerramento das urnas para a gente entender o que vai acontecer a partir de segunda-feira. Alguns avisos aqui, só rapidinho, o Vitor Roque, nosso ouvinte, passando aqui uma informação que hoje vai acontecer uma carreata pró-Bolsonaro, também, né, pró-a candidatura do astronauta Marcos Pontes, a senador, e ao governador, candidato a governador, Tarcísio, essa carreata organizada pelo Movimento Direito a Rio Clarense, vai começar às duas horas da tarde, a concentração está marcada para as duas horas da tarde lá no Aeroclube. Deixando aqui o nosso espaço à disposição, você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, se tiver alguma programação também para hoje aqui em Rio Claro, é só passar a informação. Tem um vídeo nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, para quem ainda tem dúvidas da ordem de votação, como é que vai acontecer essa votação amanhã nas urnas, acessa lá, a Vlada de Santos, nossa jornalista, gravou um vídeo explicativo, é só conferir lá direitinho a ordem de votação, como votar, porque a gente percebe que ainda existem algumas dúvidas, inclusive tem aqui o ouvinte Pablo Graff, do Boa Vista, perguntando a respeito de um vídeo que está circulando pelas redes sociais, que na hora de votar você aperta o número do candidato e aparece Confira, aí vai piscar antes de confirmar, se apertar ou confirma, esse voto pode ser anulado, isso tudo, até os responsáveis pelos cartórios estiveram aqui, fizeram questão de alertar que não há mudanças, mudanças no sistema de votação, não é, Lucas? Isso mesmo, Carla. O Alexandre Sanches, que é o chefe do cartório 288 aqui em Rio Claro, a gente esteve lá, participou de uma auditoria das urnas eletrônicas aqui no município, que aconteceu até o dia 29 de setembro, até a última quinta-feira, e ele explicou que, na verdade, a única diferença dessa eleição, além do próprio equipamento que agora é mais moderno, o equipamento da urna eletrônica, ao digitar o seu candidato, a tela vai ficar estática por um segundo, ou parada ali por um segundo para você ver e ter a certeza de que você está votando na pessoa que você realmente quer. Às vezes, a pessoa pode se confundir na hora de digitar algum número e vai aparecer outro candidato, então a pessoa vai ter ali um segundo ali, a tela parada, para conferir realmente se é o seu candidato e dar um confirma. Se precisar corrigir, tem a tecla Corrige, ali, se não me engano, é a tecla vermelha para você corrigir e mudar o número do candidato, caso você tenha errado. Se for o seu candidato, de fato, se estiver tudo certo, é só teclar Confirma. Importante também levar a colinha em papel. O celular não pode entrar na cabina de votação, mesmo que se você estiver com ele no bolso, você não pode tirar para conferir os números dos seus candidatos. Então, leve a colinha em papel. Na nossa edição de hoje do Jornal Cidade, nós já temos ali um modelinho que você pode recortar e preencher. Amanhã, esse modelinho estará de novo duplicado, triplicado, para quem tem aí a família que assina o JC. Preparar a sua colinha com antecedência. Temos também no nosso site a listagem completa de todos os candidatos. E amanhã, na edição do Jornal Cidade, a lista e os locais de votação também. Vamos repetir para que as pessoas possam se orientar. É importante checar antes esse local de votação. Aqui, claro, a única mudança é o pessoal que votava no Marcelo Schmidt vota na fila agora, né, Lucas? Isso, assim como aconteceu em 2020, por conta da interdição no prédio da escola Marcelo Schmidt, por conta de ser muito antigo o prédio, ali eles vão fazer uma obra, a prefeitura vai fazer uma obra no prédio. Então, desde 2020, já, que quem votaria nessa escola, aqui na Avenida 1 com a Rua 5, mudou ali para um quarteirão longe de distância, na Sociedade Filarmônica, aqui na esquina da Rua 5 com a Avenida 5. E a gente espera, né, que em 2022 não aconteça o desastre que foi a apuração de 2020. A gente teve momentos ridículos, para dizer o mínimo, pelo TSE, a desorganização, a bagunça, o ministro Luiz Roberto Barroso, na época, presidente do TSE, fazendo uma campanha antes e depois aquele papelão que aconteceu durante horas, sem nenhuma atualização ou com atualizações baixíssimas, de um sistema que por ser eletrônico e para que se tenha confiança nele, precisa ser rápido. Tudo que aconteceu esse ano, essas discussões todas e a gente não vai levar agora ao caso se valeria a pena uma auditagem ou não ou auditagem do jeito que o presidente Bolsonaro queria ou não, a gente só espera que o TSE faça o trabalho dele decentemente dessa vez, porque em 2020 realmente deixou muito a desejar. Pegando um gancho, o nosso tempo está quase acabando, Guto, a gente vai falar sobre o resultado da pesquisa para senador do JSTATSOL, que a gente trouxe na edição de ontem, sexta-feira, está disponível também já a versão online no jornalcidade.net, a disputa ao Senado Federal, o candidato do Bolsonaro, o astronauta Marcos Pontes, ele aí se destaca na pesquisa tanto espontânea quanto estimulada, porém o Márcio França, que é o candidato do PSB, está ali coladinho dele ali, na espontânea o Marcos Pontes tem 13,7%, o Márcio França 9,9%, porém um dado que impressiona, que é até mesmo maior do que a pesquisa a governador, é o índice de indecisos, 60,5% dos entrevistados na JSTATSOL não sabem quem vai votar para o Senado. Impressiona mais ainda, Lucas, se você abrir o nosso jornal e ver que em primeiro lugar hoje está o não sei com 36%, em segundo lugar brancos e nulos com 19%, e em terceiro lugar o astronauta Marcos Pontes com 15%, depois o Márcio França com 14%. Essa é na estimulada, né, Guto? Isso, na estimulada, exatamente. Então assim, é uma desconexão total, as pessoas parecem não querer nem saber o que vai ser a votação para o Senado e a gente sabe da importância que é ter um senador que seja competente realmente, né, então vale essa reflexão entre hoje e amanhã para que as pessoas realmente entendam ali da necessidade, né, só para a gente relembrar, nós temos 81 senadores no Brasil, cada estado, cada um dos 27 estados tem três senadores, nesta eleição nós iremos eleger um senador, na eleição passada o estado de São Paulo elegeu dois senadores. Temos aqui os números de 2018, Guto, para senador o mais votado em Rio Claro foi o Major Olímpio na época do PSL recebeu 51.400 votos. Falecido, né? Ele acabou falecendo depois de Covid, né? Exatamente. Foi substituído pelo seu suplente e a segunda mais votada, né, que também foi eleita a Mara Gabrilli do PSDB com 27.050 votos, a Mara que é hoje candidata a vice-presidente junto na chapa com a Simone Tebbitt do MDB. Exatamente. Então, assim, a gente tem que realmente ter uma atenção grande em relação aos senadores. Os senadores são os únicos que podem fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente muitas vezes reclama do Supremo, independente de quem goste ou não, quando você reclama, você tem que entender o seguinte, o único órgão que pode representar contra o Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. Então, a gente tem que eleger pessoas que sejam comprometidas com o povo brasileiro. Só isso, né, independente se você gosta de A ou de B, a gente tem que ter essa consciência da importância que é eleger um bom senador. Muito bem. Marcos Cardoso, sinalizando aqui que o nosso tempo está terminando. Passa muito rápido, né? Tanta coisa. Tanta informação disponível, mas eu quero agradecer a participação do Guto Magalhães, nosso diretor aqui do Grupo Jatacê. Guto, obrigada pela participação, pelas informações. Obrigado, Carla. Obrigado a todos os ouvintes, internautas que estiveram conosco aí esse tempo todo. É com bastante prazer que a gente encerra, né, mais esse ciclo de debates feito pelo Jornal Cidade, feito pela Rádio Jovem Pan News Rio Claro. E esperamos que todos votem com consciência amanhã, votem com o seu, com a sua consciência, independente de que lado for. Eu acho que a gente tem que exercer o nosso direito de votar. Esse direito é sagrado e só assim a gente vai aos poucos melhorando o nosso país. Tá? Então, boa votação a todos. Lembrando que existem vídeos no canal do Jornal Cidade, como a Carla falou, da ordem de votação. Existe mais uma outra notícia sobre a listagem completa dos deputados estaduais e federais, também presidente, governador e senador. E boa votação amanhã para todos e que a gente vote com tranquilidade e vamos seguir em frente e conto com todos vocês amanhã a partir das 17 horas na apuração aqui no JC. Obrigada, jornalista Lucas Calori. Obrigado, Carla. Obrigado, Guto. Obrigado a todos pela audiência. Lembrando, então, que amanhã mais de 156 mil rioclarenses vão às urnas. Então, é um momento muito importante da gente pensar sobre o futuro de Rio Claro, né, Guto? Inclusive, vou fazer um merchan aqui amanhã da coluna Farol que eu assino no JC. Na coluna de amanhã eu trago um editorial, uma reflexão sobre isso. São 156 mil rioclarenses indo às urnas e eu peço aí uma reflexão sobre pensar, sobre esses eleitores pensarem no futuro de Rio Claro na hora de depositar o seu voto a qualquer um desses cargos que estão em jogo nessa eleição. Então, a gente aguarda a audiência de todos vocês amanhã a partir das 5 horas da tarde para a gente fazer junto essa apuração. Agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, sempre fazendo companhia, participando, mandando seus questionamentos e encerrando aqui a edição local do Jornal da Manhã deste sábado. Vocês ficam agora com a edição nacional do Jornal da Manhã e a equipe da Jovem Pan de São Paulo. Excelente sábado a todos. Amanhã a gente volta, então, a partir das 5 da tarde e na segunda edição extra do JC. Confira nas bancas, você assinante recebe aí no conforto da sua casa a cobertura completa das eleições 2022. Até amanhã.